Finalmente saindo um vídeo novo, eu baixei esse aplicativo que eu vou deixar o nome dele Agora a gente vai entrar nele Entramos nele Agora, o que eu fiz? Ali, o nome não é PEG E agora eu vou mostrar o nome da música Olha, tá aí o nome da música Ih, o que eu fiz? Porque aqui vai estar muito difícil gravar, fazer, não sei o que eu tô fazendo Não vai focar Então A gente botou na TV Agora a gente vai gravar, a mamãe vai ficar gravando ali na TV Vai mamãe, mostra Não, ainda não é inscrito Aí, ó Vocês vão ver Vai ficar branco, ó Ficou branco naquela de cima Ó Ó, ficou branco Naquela Essa que eu tô tocando, entendeu? Agora a mamãe vai botar Fica apontando pra Agora aponta pra TV, foca E a gente vai ensinar como fazer Ó Verde Primeiro azul e o primeiro amarelo Segundo amarelo E vai assim Terceiro E aí Tem que ser Aí quando for nessa fileira aqui, você faz assim, ó Agora vai pro rosa E o segundo azul Vai se virando que nem o grão Que nem o amarelo Também é o outro Ali é o outro que eu faço Eu bato esse daqui de baixo E o de mar e o mar e o mar e o de novo Eu vou amarelo desse lado aqui Vai assim descendo Que nem todos Aí fica assim Agora fica assim Agora fica Ficando nesse daqui assim E esse foi o tutorial da música Tchau Se inscreva no meu canal E ative o sininho de notificações